O Botafogo terá pelo menos uma novidade na escalação contra o Ceará, nesta quinta, 24, às 21h30min, no Castelão Pelo Brasileiro. Isso porque Bruno Nazário, que está de saída para o América Mineiro, nem viajou para a capital cearense. Além disso, o volante Caio Alexandre, que tem proposta do futebol dos Estados Unidos, segue fora. Oficialmente, no entanto, o Botafogo alega desconforto na coxa. Com isso, a provável escalação do Botafogo contra o Ceará tem. Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevinuto, Souza, Hugo, Luiz Otávio, Kaique, Warley, Cezinha, Enio e Rafael Navarro. O zagueiro Rafael Forster e o volante Zé Elison também não participam da despedida do Alvinegro na Série A do Brasileiro. Em fase de transição após lesão, a dupla nem sequer foi relacionada. Rebaixado precocemente no Brasileiro, o Botafogo tem usado as rodadas finais da competição como laboratório para a próxima temporada. Não por acaso, aliás, Marcelo Chamusca, novo técnico do Botafogo, viajou com a delegação para acompanhar a partida em loco. Afinal, caberá ao treinador observar as peças que merecem permanecer para a próxima temporada. Além disso, Chamusca terá voz ativa na contratação de atletas para montagem do elenco.